Música Veja nesta edição do programa Inteiro Teor, os riscos do uso de óleo mineral em recém-nascidos. Conheça um caso que chegou ao Judiciário Federal. A justiça considera legítima a adoção da tabela Price nos contratos de financiamento estudantil. É possível assegurar na aposentadoria a manutenção da renda que você tinha na fase ativa da sua carreira? Conheça o FUNPRESPJUD, um plano de previdência complementar para servidores do Judiciário. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Música Uso de óleo mineral em recém-nascidos. Justiça Federal condena a empresa fabricante do produto União e Anvisa pela inexistência de alerta dos riscos para a saúde do bebê no rótulo do produto. Confira na reportagem. Ver o filho saudável, sorrindo e brincando é o que todos os pais querem. Mas às vezes não é possível evitar e o bem mais precioso de suas vidas acaba ficando doente. Em alguns casos, o único jeito é tratar com medicamentos. Mas como saber se aquele remédio é indicado principalmente para crianças menores? A jornalista Cássia Lagares precisou levar um susto para descobrir que seu pequeno Isaac era alérgico a antibiótico. Mas o Isaac começou a empolar de tal forma e muito nervoso. Aí eu pensei, né, pode ser uma reação alérgica, ele já é alérgico à picada de inseto. Mas na segunda-feira, quando esse menino acordou, esse menino todo empolado, o corpo inteiro todo tomado. E eu fiquei muito preocupada. Aí corri com ele para o pediatra dele mesmo. Aí chegou lá, a primeira coisa que ele me perguntou, qual a medicação que você está dando para o Isaac? Eu, a amoxilina. Ele pode suspender. O problema do Isaac está na amoxilina. Uma situação de risco para o filho de Cássia. A gente não imaginaria que um bebê de 11 meses poderia causar a tua mãe em reação. Por sorte, a mãe de Helena não passou por um problema parecido. Ela deu óleo mineral para a filha sem orientação médica e informações sobre o produto. Eu usei o óleo mineral na Helena porque ela tinha problema com ressecamento. Me falaram que era bom, né, e aí eu resolvi usar. O que Luana não sabia era do risco da utilização do óleo em crianças com menos de 2 anos. Na criança menor, ele tem contraindicações. A criança menor de 24 meses, ou seja, de 2 anos, não deve ser usada. Essa criança não tem a maturidade ainda, a maturação completa do sistema digestório dele. É uma musculatura mais frouxa. Então, essa criança tem o risco de fazer aspiração. São pneumonias gravíssimas, a pneumonia aspirativa, pelo uso do óleo mineral. Com Helena, nada aconteceu. Mas Caio Augusto aspirou o óleo mineral quando tinha 6 meses de idade, o que provocou uma pneumonia lipoídica no bebê. Como não tinham informações sobre a utilização do medicamento na embalagem, os pais de Caio entraram na justiça contra a fabricante do produto, a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todo produto, ele deve ter a informação de forma clara e precisa para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o consumidor tem que ter a plena e total ciência do que ele está adquirindo. O caso foi parar na sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a fabricante do produto, a Hipermarcas, não cumpriu as exigências do Código do Consumidor e, por isso, condenou a empresa a pagar o valor de 50 mil reais por danos morais aos pais da criança. Já a Anvisa e a União falharam como órgãos fiscalizadores e também terão que pagar juntas indenização no total de 50 mil reais. Veja, depois do intervalo, Justiça considera legítima a adoção da tabela Price nos contratos de financiamento estudantil. Até já! A tabela Price é um método usado em amortização de empréstimos cuja principal característica é apresentar parcelas iguais até o final do financiamento. O método foi apresentado na França em 1771 por Richard Price, mas foi a partir da Segunda Revolução Industrial que esta metodologia foi aproveitada para cálculos de amortização de empréstimos. Um estudante questionou na Justiça o uso desta tabela em contratos de financiamento estudantil. Acompanhe o caso na reportagem de Daniela Garcia. Fábio se formou em Biologia há mais de 10 anos. Para conseguir realizar o sonho do diploma de nível superior, ele precisou recorrer ao financiamento estudantil, porque pagar a faculdade era algo praticamente inviável. Então, eu consegui no tempo, o percentual máximo era de 70%, eu consegui o 70%, vindo de origem de família muito pobre. Minha mãe recebia, na época, 245 reais, então era uma margem muito boa para conseguir o financiamento. Não para sobreviver, mas para conseguir o financiamento era muito boa a margem. Fábio conta que o Fies foi uma boa opção no caso dele, mas o biólogo pondera. Diz que teve dificuldades para pagar a dívida. Nos últimos semestres do curso, o número de disciplinas aumenta e o percentual que eu tinha que pagar era um percentual maior. E como eu era o pai, o chefe da família, eu senti uma dificuldade pelo valor, pelo percentual que eu pagava ter aumentado. E pelas dificuldades também do dia a dia, financeiras e pela manutenção da família, eu tive uma dificuldade, pensei até mesmo em desistir do curso já nos últimos semestres, justamente por conta dessa dificuldade. Fábio aponta ainda outra desvantagem do Fies. A grande desvantagem que eu vi foi referente à quitação do financiamento. Por exemplo, depois de formado, já profissional da área, eu tive a minha estabilidade financeira, passei no concurso público. E quando eu resolvi quitar de maneira antecipada o financiamento, eu não tive nenhum desconto da taxa de juros que foi incidida sobre o valor que eu financiei. Então, por mais que eu quisesse antecipar as parcelas, eu não conseguiria ter um desconto. Então, não era viável a antecipação, porque o valor já estava em média de uns R$ 300, então era melhor pagar até os 10 anos do que realizar antecipação com a quitação do financiamento. E há pessoas na mesma situação do biólogo. Algumas se endividaram tanto ao fazer o financiamento estudantil, que estão recorrendo até a justiça para tentar resolver o problema. O estudante procurou o judiciário alegando que é ilegal a utilização da tabela Price no contrato de financiamento estudantil e pediu indenização por danos morais porque teve o nome inscrito no Serasa por uma dívida que, segundo ele, extrapola o valor real. A Caixa Econômica Federal, no recurso, defendeu a legalidade da aplicação da tabela Price e da capitalização de juros nos contratos de financiamento estudantil. Ao analisar o caso, o TRF da Primeira Região considerou que o próprio STJ já afirmou o entendimento no sentido de que o uso da tabela Price não implica capitalização mensal de juros. Este advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OABDF, explica que é possível a utilização desde que aplicados juros simples aos cálculos. O que a justiça verificou no determinado caso concreto foi de que a simples previsão no contrato do uso da tabela Price não significa que os juros foram contados, cobrados de forma capitalizada, ou seja, juros sobre juros. A justiça determinou e o STJ confirmou que a tabela Price tem a previsão, nos métodos matemáticos financeiros, de fazer o cômputo dos juros de forma simples ou de forma capitalizada. Se ela for utilizada na forma simples, não há ilegalidade. Se ela for utilizada na forma capitalizada, é preciso que, primeiro, seja instituição financeira a credora desses juros e, segundo, que esteja previsto expressamente e claramente em contrato que os juros serão cobrados de forma capitalizada, que também costuma-se dizer que são os juros compostos. A sexta turma do TRF entendeu ainda que não cabe indenização por danos morais no caso, porque o apelante só teve o nome inscrito no Serasa porque estava inadimplente. Então não há que se falar em reparação de dano. O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal explica de forma simples o que é a tabela Price. A tabela Price é um sistema de pagamento de um empréstimo onde a prestação é constante. Quer dizer, o devedor paga um valor fixo por mês, mil reais por mês. Então ele paga aquilo. E esse valor que ele paga amortiza o principal e paga os juros pendentes. Então, nesse sistema, no início do pagamento, a pessoa paga muito juros e amortiza pouco capital. Porque tem muito capital, então tem muito juros e isso subtrai. De modo que a amortização do capital é pequena. Com o passar do tempo, a parcela dessa prestação que paga o capital é crescente e o que é referente a juros é decrescente. O economista mostra ainda outras opções que poderiam ser mais viáveis para os estudantes se o financiamento estudantil permitisse. Há uma opção que foi usada, se não me falha a memória, há muitos anos atrás no sistema financeiro de habitação, que é uma prima da tabela Price, que é a prestação crescente. Quer dizer, da mesma forma que na tabela Price, essa prestação, ela paga capital e juros. Só que em vez dela ser constante, ela é crescente. Ela começa a menor, eu construí até um exemplo, onde ela começa a equivaler, digamos, a 3 quartos do que seria o pagamento constante da tabela Price. E lá no final, ela vai representar um valor que é 50% maior. Eu fiz uma simulação de 15 anos. Lá no 15º ano, a prestação fica bem maior. Então, como o estudante, naturalmente, o seu poder aquisitivo deve ser menor no início e maior no final, um pleito a ser feito ao financiador, ao governo, seria, e ao sistema de financiamento, é que, não sei se já contempla, mas que eu saiba não contemplar-se esse primo, essa prima da tabela Price, que é o sistema de prestações crescentes. A chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central acrescenta uma dica importante para evitar o endividamento excessivo. Toda vez que alguém vai tomar um empréstimo, seja um crédito para compra, para consumo, ou um financiamento para financiar algum bem, ou algum imóvel, ele deve tomar cuidado com as condições do contrato, as condições do financiamento. Então, qual o prazo da operação? Qual o custo efetivo total da operação? Eu tenho que avaliar a minha capacidade de pagamento? Eu posso pagar essa mensalidade? Então, é um conjunto de questões que o cidadão, que a pessoa tem que analisar para saber o que ela está contratando. Ela deve ler o contrato, saber exatamente, tirar suas dúvidas com o gerente, tirar suas dúvidas com outra pessoa, caso essas persistam, para que ela contrate adequadamente e não tenha problemas no futuro. O presidente da Comissão de Direito Empresarial da OABDF também deixa uma orientação aos estudantes. Os alunos, em relação ao contrato do Fies, precisam verificar nas primeiras cobranças do Fies, se o cálculo, se o uso da tabela Price está sendo feito na forma simples. Porque se ela estiver computando juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o estudante tem direito a pedir uma revisão desse contrato administrativamente, e se não der certo, judicialmente também. Porque apenas as instituições financeiras é que podem fazer a cobrança de juros sobre juros, e desde que prevista. E no caso do Fies, não há essa previsão. Os juros são simples. Vamos agora a um giro pelas decisões da Justiça Federal de primeiro grau. No Distrito Federal, a Justiça entendeu que o atraso no repasse de recursos do Fies não pode impedir a matrícula de estudante. A decisão foi tomada após a análise de mandado de segurança impetrado por estudante contra ato do reitor da Unip, que impediu sua matrícula o argumento de que a aluna estava inadimplente. Ao analisar o caso, o juiz federal Urbano Leal Neto destacou que o estudante não pode ser prejudicado por fato pelo qual não teve culpa. Ainda segundo o magistrado, o estudante comprovou ter quitado os 50% referentes à sua participação nas mensalidades. Na Bahia, a Justiça Federal condenou, por ato de improbidade administrativa, o ex-prefeito de Uauá, dois membros da comissão de licitação do município e três empresas participantes da licitação para a compra de ambulâncias. Na ação, o Ministério Público Federal esclarece que o município firmou convênio com o Ministério da Saúde, pelo qual recebeu R$ 48 mil para a compra das ambulâncias. Ocorre que a auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, verificou o superfaturamento na licitação, além de fraudes envolvendo os licitantes. Por essa razão, todos os envolvidos foram condenados e estão impedidos de contratar com o Poder Público. Depois do intervalo, eu converso com Elaine de Oliveira Castro, diretora-presidente da FUNPRESP-JUD, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. Até já! Música Os servidores nomeados pela administração pública a partir de 1º de fevereiro de 2013, que ganhavam acima do teto da Previdência, de R$ 4.159,00, ficaram submetidos ao regime da FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Serviço Público Federal, que assegura na aposentadoria a manutenção da renda que o servidor público federal tinha na fase ativa. Em outubro de 2013, foi criado o FUNPRESP-JUD. Para saber mais sobre esse plano, eu converso com a diretora-presidente da FUNPRESP-JUD, Elaine de Oliveira Castro. Bem-vinda ao Inteiro Teor, Elaine. Obrigada, Vera. A FUNPRESP-JUD foi criada a partir, a oportunidade surgiu a partir da Lei 12.618, de 2012, e ela foi criada em outubro de 2013, porque a partir da edição da lei e da criação das fundações, haveria uma limitação da aposentadoria do servidor público ao teto, que é o mesmo teto do INSS. Hoje esse teto está em R$ 4.663,75, e todos os servidores que ganham acima disso ficariam com a aposentadoria comprometida. Então, é preciso fazer a previdência complementar. Então, ele é destinado aos servidores do Judiciário e também do Ministério Público? Sim. O Poder Judiciário da União se uniu ao Ministério Público da União, eles assinam um convênio de adesão com o fundo de pensão e possibilitam que todos os servidores a ele vinculado possam fazer parte desse fundo de pensão e ter a sua aposentadoria complementar. E no FUNPRESP-JUD, existe renda mensal de pensão por morte ou invalidez? Sim, a FUNPRESP-JUD oferece um plano de benefícios de previdência complementar que tem vários benefícios. Um deles é a aposentadoria, que a gente chama de aposentadoria normal, que é aquela que o servidor acumula um saldo numa conta individual e esse saldo vai gerar para ele uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a mulher ao completar 55 anos e o homem aos 60 anos, ele pode se aposentar recebendo uma complementação pela FUNPRESP-JUD. Temos também os benefícios que nós chamamos de benefícios de risco, que são uma pensão por morte ou uma renda mensal por invalidez, que são para justamente amparar o servidor no caso da ocorrência desses dois tipos de risco que ele está sujeito. E em que situações ele pode resgatar o valor investido caso, enfim, haja uma mudança de planos? Se ele, por exemplo, sair do serviço público, ele sair do Poder Judiciário ou sair do Ministério Público, que é muito comum, ele trocar de carreira ou ir para o Poder Executivo ou ir para o Poder Legislativo, ele tem alguns institutos, que é o que nós chamamos assim, ele tem possibilidade de se desligar do plano de previdência complementar sem ser por aposentadoria. Então, ele tem algumas figuras. O resgate é uma delas, em que ele pode resgatar o que ele contribuiu e ainda uma parcela, dependendo do número de anos que ele permanece no plano, uma parcela daquilo que o patrocinador, isso é, o órgão ao qual ele está vinculado, contribuiu para ele. O resgate é uma das opções, a portabilidade é outra opção muito interessante, porque aí ele leva tudo, inclusive a parcela que o patrocinador contribuiu para ele, ele pode levar para outro fundo de pensão ou para um plano de previdência aberta, se for a opção dele. E ele pode escolher permanecer no plano, caso ele mude de emprego? Pode optar por, tem duas opções de institutos, uma que nós chamamos de benefício proporcional de ferido, que ele para de contribuir e aguarda a época da aposentadoria, quando ele recebe, então, um benefício proporcional. O outro é que a gente chama de auto-patrocínio, ele assume as suas próprias contribuições e as contribuições do patrocinador, que faria em nome dele, e ele fica como um participante absolutamente normal, aguarda a época da aposentadoria e recebe a renda que ele já teria programado receber para a idade certa e para o tempo de contribuição que ele programou fazer. E a questão do imposto de renda, Elaine? Tem muitas pessoas que buscam uma previdência privada, até para bater um pouco o valor que acaba indo para o leão, principalmente quem tem duas rendas. Como que fica essa situação? Qual é o valor que é descontado, enfim, que a pessoa pode se beneficiar nesse plano? Certo. A tributação realmente, ela tem um incentivo para a previdência complementar, muito interessante para o servidor público. No caso do servidor público, ela chega a 20,5% da renda bruta anual, que se ele fizer contribuições para a previdência, ele pode abater do imposto. Isso pode gerar, muitas vezes, até uma devolução de imposto de renda. Ele tem duas opções de tributação, que ele precisa escolher em até 30 dias depois que ele entra nesse plano de previdência. A progressiva, que é aquela que nós já conhecemos, que ela depende do valor e ela vai até 27,5%. E a regressiva, que é uma opção que o valor da tributação vai diminuindo à medida que ele fica mais tempo no plano de benefícios. Então, por exemplo, se ele permanece dois anos a contribuição dele, ele tem uma tributação mais alta, de 35%. Mas, à medida que esses anos vão passando, de dois em dois anos, é uma escala que chega, a partir de 10 anos, a apenas 10% de imposto de renda. Então, é muito vantajoso. Inclusive, quando o servidor já faz a contribuição na própria folha de pagamento, que é descontado em folha, ele já tem o benefício diretamente e ainda pode fazer a declaração de ajuste anual e acertar o restante do montante que pode ficar faltando ali naquele desconto. E como tem sido a adesão dos servidores do Judiciário e do Ministério Público? Tem sido boa a adesão. O nosso desafio, na verdade, é percorrer o país inteiro, porque, ao todo, são 98 patrocinadores. São 92 do Poder Judiciário e 6 vinculados ao Ministério Público da União. O que falta para nós é fazer chegar a informação ao servidor, que, à medida que ele conhece o plano de benefícios e sabe as vantagens, ele adere. Porque, à medida que o servidor que está entrando agora no serviço público não faz o plano de previdência, ele deixa de receber um aporte de até 8,5% do patrocinador que só vem para ele, Vera, se ele entrar no plano de previdência. Então, é uma contribuição que, imediatamente, ele tem 100% de retorno, porque ele contribui e o patrocinador contribui em igual valor até 8,5%. E é muito vantajoso para o servidor, porque aquele recurso é dele em qualquer tempo. É uma conta individual que depois vai se transformar em uma renda para ele ou para a família dele, se for o caso. Não se mistura com o recurso de outros participantes do fundo. É uma preparação para uma velhice mais tranquila, certamente. Sim, com certeza. Agora, uma preocupação que, sempre que se fala em planos privados, a gente teve o caso emblemático aí da Aeros, tem ações na Justiça Federal até hoje. As pessoas têm aquela preocupação, mas e a solidez do plano? Você poderia nos falar sobre esse aspecto? Vera, de lá para cá, o caso da Aeros realmente foi emblemático. A gente tem problemas nos fundos de pensão, mas acontece também com outras áreas. Acontece com a área dos bancos, nem porque um teve um problema que os demais também terão. No caso da Fundação de Previdência Complementar do Poder Judiciário e do Ministério Público, a FUNPRESP-JUDE, a gente explica que ela é uma fundação que tem uma governança formada por um conselho deliberativo, um conselho fiscal, uma diretoria executiva. E esses dois conselhos, que na verdade um decide todos os rumos da fundação, ele tem uma composição paritária. Ele tem metade dos membros formado por indicações do patrocinador e a outra metade de membros eleitos pelos próprios participantes. E o conselho fiscal da mesma forma, também é uma composição paritária. E temos também o órgão fiscalizador, que é a Previc, muito mais robusto de lá para cá e que tem cuidado dessas situações pontuais dos fundos de pensão para não deixar que isso contamine o universo dos fundos de pensão, que na verdade é muito saudável e é um patrimônio considerável. E no caso da FUNPRESP-JUDE, totalmente seguro para os servidores, porque ele vai estar sempre sendo acompanhado, extratos, transparência. A gente se preocupa porque a credibilidade para nós é fundamental. Então o participante tem acesso a todos os documentos da FUNPRESP-JUDE, todos os documentos que são produzidos internamente, todas as atas dos conselhos, todas as decisões, todos os relatórios e o mais importante, ele acompanha o saldo dele mensalmente por um extrato que ele entra na página e ele pode acessar e verificar a rentabilidade, principalmente a evolução desse saldo de conta que ele está fazendo, auxiliado pelo patrocinador também, numa contribuição de igual valor. Certo. E encerrando, como se faz então para fazer a adesão ao plano? A adesão ao plano pode ser feita por um formulário que é encontrado no próprio sítio da FUNPRESP-JUDE, na nossa página na internet. Há um formulário que ele pode ter todas as explicações e ele procura a área de gestão de pessoas do órgão ao qual ele está vinculado e ela vai encaminhar essa ficha de inscrição para a FUNPRESP-JUDE. Se desejar procurar diretamente também a FUNPRESP-JUDE é possível. Esse contato com a área de gestão de pessoas a FUNPRESP-JUDE também pode fazer, para que haja o desconto em folha e todos os trâmites necessários. É muito simples. Nós convidamos a todos a conhecer um pouquinho melhor a Fundação do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Obrigada, então, pelas informações. Elaine, volte sempre ao Interteor. Muito obrigada. Obrigada, Vera. E o Interteor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor.trf1.jus.br Confira também o programa no portal do Tribunal. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho